E aí pessoal, atletas no ar chegando, um atletas muito especial, porque a gente está aqui no 33º Congresso Nacional de Atletas de Cristo e vai levar para vocês aí em casa todos os principais acontecimentos desse evento. Está acontecendo muita coisa bacana e lembrar para vocês que esse ano o Congresso é aqui no Rio de Janeiro, na nossa cidade maravilhosa, que mesmo com essa chuvinha que está caindo aí, meu irmão, futebol lá atrás já está rolando, o pessoal não está deixando a peteca cair não, mesmo com chuva o pessoal está se movimentando. É, o Rio de Janeiro que esse ano de 2016 recebeu muitos eventos, teve Olimpíadas, Paralimpíadas, muita coisa bacana aqui no Rio de Janeiro e merecia realmente receber esse Congresso. Então a gente vai começar assistindo aí uma matéria que o Tiago fez na hora da chegada dos congressistas. Chegamos junto com o pessoal aí desembarcando, pegando a bala, se abraçando, muita confraternização e vocês vão conferir tudinho o que aconteceu nessa primeira parte agora. O dia nublado no Rio de Janeiro não mudou em nada o ânimo desses atletas de Cristo, afinal é a 33ª edição do evento mais importante do movimento. Não tem como ficar desanimado. Nesse campão aí, daqui a pouquinho, vai rolar aquele futebol maroto. Até o repórter que vos fala vai entrar em campo e mostrar toda a sua habilidade. Além do lazer e descontração, o momento de reflexão e estudo da Palavra de Deus é o ponto alto do evento. Os palestrantes confirmados são o pastor Neil Barreto, pastor Josué Valandro Júnior, o ex-jogador de futebol Baltazar e o ex-piloto da Fórmula 1, Alex Dias Gibeiro. Eles vão levar mensagens inspiradoras de fé e esperança. O louvor fica por conta de Carlinhos Félix. Para um dos organizadores do congresso, o carioca Josimar de Oliveira, que é atleta de Cristo há 28 anos, essa é uma oportunidade também de cultivar as amizades e trocar experiências. É um evento maravilhoso de rever amigos, rever alguns irmãos. A gente fica alguns meses, às vezes alguns anos sem encontrar. E quando chega esse dia, é um dia muito especial. A gente agradece muito a Deus por estar junto, ter comunhão, nos alegrarmos juntos, trocarmos experiências. Um dos convidados é o Rojevan Santos. Ele é presidente do Grupo Local dos Atletas de Cristo, em Lábrea, no Amazonas. Ele falou da importância desse encontro. Para mim é muito importante, fundamental, já que é o segundo que eu participo. Participei ano passado em BH e tive a oportunidade de conhecer essa galera maravilhosa, que fala a mesma língua que a gente, levando a palavra do Senhor através do esporte, como ferramenta. E aqui do meu lado está um dos dinossauros, eu poderia falar assim, dos Atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, um cara muito gente boa, que eu já tive o prazer de entrevistar. Alex, qual é a importância de um evento como esse? Bom, esse é o 33º Congresso dos Atletas de Cristo. A importância é que a nossa chance de uma vez por ano estar em contato com os atletas, com os líderes de grupo local de Atletas de Cristo. E esse é um momento de congraçamento e também de instruções dos novos rumos da missão. Olha, as atividades começam aqui muito cedo. Agora são 10 horas da manhã do sábado e já está todo mundo reunido aqui no Centro de Convenções. O pessoal está assistindo a uma palestra, eles já tomaram café da manhã, já fizeram um momento de louvor e nesse momento estão participando de uma preleção. Vamos comigo dar uma olhada no que está acontecendo e quem está fazendo essa preleção agora? Eu vou me manifestar em lágrimas, em sobrenatural. Pois é, ali na frente está o pastor Josué Valandro Júnior. Eu vou falar um pouquinho mais baixo agora para não atrapalhar o pessoal que está acompanhando essa palestra. Afinal de contas, eles gostam de prestar muita atenção. Então vamos também aproveitar, todos nós que estamos curtindo o Atletas no Ar, para aproveitar também um pouquinho dessa palestra. O segredo da sua felicidade, do seu sucesso, não é você. Nem o que você vai conquistar. Nem o aplauso você vai ganhar. Nem o dinheiro que você vai ganhar. Nem o lugar que você vai morar. Mesmo que seja no Japão com terremoto. Como foi dito aqui. O segredo da sua vida é o outro. Pessoal, nós acabamos de ouvir a preleção do pastor Josué Valandro Júnior. Sabe as palavras, pastor? Inspirou muito todo mundo que estava aqui, inclusive a mim. E é realmente essa pegada, né? O esporte é uma ferramenta muito importante e é preciso usá-lo para levar o evangelho, não é mesmo? O esporte é uma linguagem universal e que quebra barreiras de uma maneira muito poderosa, que talvez nenhum outro caminho a gente consiga. Você, quando tem um esporte, você coloca nações que se odeiam, às vezes, juntos ali. Quando você fala de esporte, você fala de emoção, você fala de trabalho em equipe, você fala de generosidade, de depender do outro para atingir um objetivo. Então, a igreja, ela não pode abrir mão de forma alguma do esporte. Então, estar aqui falando nos atletas de Cristo, para mim é um privilégio. É um privilégio que eu estou falando para um pessoal que é um gigante adormecido. Se a gente usar todo o potencial do esporte para anunciar Jesus, sinceramente, nós podemos atingir milhões e milhões que o trabalho natural das igrejas não vai atingir. Por que eu digo isso? Porque quando um atleta chega na China, por exemplo, e ele se torna um goleador, se torna um grande atleta ali, e ele diz, olha, Jesus faz diferença na minha vida. Olha, esse testemunho dele, ninguém pode questionar, é a vida dele, é a experiência dele. Então, você consegue chegar num país fechado para o Evangelho, ainda é, e falar para milhões de pessoas do porquê de você estar feliz, não apenas pelo seu sucesso no esporte, mas pelo que você tem no coração. Isso é inquestionável. São várias pessoas que se convertem numa Arábia Saudita da vida, que se eu for lá pregar, eu não posso. Mas quando eu sou um cristão e na minha casa eu tenho uma reunião cristã, os sheiks não proíbem isso. E outros atletas vêm na minha casa, mas eles vieram o que eles quiseram, são meus convidados na minha casa. E dessa maneira eu entro num país fechado para o Evangelho, com a palavra através do esporte. Eu acredito demais, eu acho que as igrejas precisam abrir a visão para isso, precisamos investir mais nisso. Mas não é investir num jogador top, não, não é investir num jogador famoso, não. Esses, às vezes, nem querem ouvir a igreja. Eu digo envolver os garotos da divisão de base, de um time, da natação, do vôlei, do atletismo. Traz esses meninos, dão lanche, bater papo, amanhã, quando eles forem jogadores, atletas famosos, eles vão lembrar do papel da igreja. Temos que investir sem esperar nada em troca. Temos que investir em quem hoje não tem visibilidade nenhuma para nos dar. É esse o caminho da igreja para ganhar milhares através do esporte. Muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez, é muito bom ter alguém falando de esporte, falando de evangelização, e trazendo bons exemplos, como o senhor acabou de dar para a gente. Prazer é todo meu, um abraço para toda a equipe da Boas Novas, essa TV maravilhosa que tem feito diferença pelo Brasil. Tenho orgulho de vocês, tenho uma alegria muito grande participar em cada edição de qualquer trabalho de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E a gente continua aqui no Congresso Nacional de Atletas de Cristo. 33º Congresso de Atletas de Cristo, aqui na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Está rolando, pessoal, muita coisa bacana. Está rolando futebol agora, nesse momento. Já teve palestras muito bacanas. E eu estou aqui com o nosso Lovian Henrique, que é coordenador dos grupos locais de Atletas de Cristo. Lovian, acabou de ter uma preleção aqui com os principais líderes de grupos locais aqui do Brasil, dos Atletas de Cristo. Qual a importância de ter grupos tão importantes atuando em todo o Brasil? Acabamos de realizar a nossa reunião dos grupos, dos líderes dos grupos locais. Nós estamos em todo o Brasil e também fora, os grupos internacionais também. A importância dessa reunião é para que nós possamos, em 2017, seguir amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. E, além disso, as novas normas e diretrizes para que nós possamos seguir anunciando o Evangelho por meio do esporte. E como é que está essa questão de os grupos locais, eles foram subdivididos em algumas outras áreas? Como é que está funcionando isso na prática? Nós temos algumas estratégias. Alguns grupos locais nós chamamos de grupos fixos. Grupos locais fixos, que são aqueles que realizam as suas reuniões semanalmente. Também o grupo local de pré-temporada, que são aqueles que ainda não têm condições de realizarem essas reuniões semanalmente, quinzenalmente. E também os grupos locais de concentração, que são aquelas reuniões que acontecem nas concentrações dos clubes. Em 2017, quais são os planos para esses grupos locais? Onde vocês vão atuar mais? A prioridade, já que o grupo local é a coluna dorsal do Ministério Atletas de Cristo, é fazer com que esses grupos de 35 passem a 60, 70, 80 e que nós possamos invadir todo o Brasil e também o mundo. Alcançar o atleta, alcançar aquele que necessita conhecer a verdade por meio do esporte. Lovian, quem faz parte do grupo Atletas de Cristo? A gente sabe que é um grupo muito forte aqui no país, mas que ainda não faz parte de algum grupo local. Onde encontrar? Quais são os contatos? Deixa esse recado aí para o pessoal. Você que está aí ligadinho na TV Boas Novas, no programa Atletas no ar, acesse o nosso site www.atletasdecristo.org, clique no link grupos locais, lá você tem um mapa com todos os nossos grupos locais. Clique em um dos mapas, em um dos ícones mais pertinho de você e acompanhe e participe das nossas reuniões. Muito bacana, você também tem, o Atletas tem um programa de rádio também, que você leva, você faz a programação. Quem quiser conferir, quem quiser escutar, aonde que fica, fala para a gente aí. Isso, muito legal. Atletas no ar também, na Rádio Transmundial, todas as segundas-feiras, ao vivo às 13 horas, Rádio Transmundial. Você pode acessar o site www.transmundial.org ou Atletas de Cristo, www.atletasdecristo.org. Toda segunda-feira, às 13 horas, ao vivo, nosso programa Atletas no ar também. A gente encontrou o Marcos Grava, que durante todo esse congresso está super concorrido aqui, mas tirou um tempinho para conversar com a gente, porque o congresso já está quase chegando ao fim, então, prazer em recebê-lo aqui. E, Grava, como é que foi o congresso desse ano? Qual o balanço que você faz? Ah, o Everett e o Thiago, o prazer é todo nosso. O congresso, o 33º Congresso Anual dos Atletas de Cristo, um sucesso. Podíamos chamar de o congresso da fé, né? Porque um ano como este, que todo o Brasil passou em situação econômica difícil, os nossos líderes vindo desde o Amazonas, Acre e outros estados bem distantes, mas, graças a Deus, conseguiram os recursos, chegaram até o Rio de Janeiro e nós estamos muito felizes nesses três dias. Reunimos aqui cerca de 100 pessoas representando os diversos estados para estar conosco em mais um ano, o 33º Congresso. Grava 2016, o ano, como você disse, de muitas dificuldades, muitas lutas, né? Por Atletas de Cristo, como é que foi o ano de 2016? Olha, como presidente, eu posso dizer pra você que financeiramente foi muito difícil, como foi pra qualquer outra organização cristã, agência missionária, mas, estrategicamente, podia dizer que foi um ano abençoado, um ano muito proveitoso, porque os nossos grupos cresceram, estamos terminando 2016 com 35 grupos locais de Atletas de Cristo, 32 em nosso país, 3 fora do Brasil, estamos com os nossos projetos missionários andando a todo vapor, estivemos com uma equipe fora do país, nossos cursos de capelania esportiva, capacitação técnica em futebol, nossas parcerias, fechamos uma parceria com uma organização missionária para evangelizar a região do Nordeste, através das escolas de esporte, quer dizer, estamos muito felizes, setor de comunicação muito bem, nosso programa na TV Boas Novas, nosso programa de rádio na Rádio Transmundial, nosso jornal, os meios de mídias sociais, tudo funcionando muito bem, apesar de toda dificuldade financeira, foi um ano muito abençoado, posso dizer. Para 2017, Grava, o que esperar da nossa organização? Olha, esperar que vai ter muito trabalho pela frente, porque com tudo que aconteceu neste ano, sobretudo nas últimas semanas, com essa tragédia envolvendo a queda daquele voo, e que trouxe comoção para todo mundo do esporte, não só no país, mas fora, exige de nós, atletas de Cristo, uma resposta. A sociedade percebeu que mais importante do que sair para uma competição, voltar dela com uma medalha de ouro, é chegar em casa e encontrar família. E nós lamentamos muito pela perda dessas 71 pessoas, vítimas desse terrível acidente, e haviam atletas de Cristo entre o grupo, mas a nossa função agora, para aqueles que sobreviveram, e principalmente para todos que acompanharam essa lamentável tragédia, é continuar transmitindo a mensagem que o Atletas de Cristo transmite há 35 anos, de que a vida está na pessoa de Jesus, e é nela que nós devemos basear tudo aquilo que nós projetamos, planejamos e sonhamos para o nosso dia a dia. Grava, quero te agradecer pela participação aqui com a gente, parabenizar você, toda a organização, e também as pessoas que participaram do congresso, e com certeza a gente acompanhou durante esses dias, muito bem organizado, muito bacana para todo mundo, então parabéns. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos o Herbert, o Thiago, todo o pessoal da direção da TV Boas Novas, o programa Atletas no Ar, um sucesso já há três anos, nós somos, graças a Deus, por essa tremenda parceria que o Senhor nos deu, e a presença de vocês aqui foi muito jóia, porque eles perceberam também, de que o que estão fazendo não está resumido apenas à cidade, aos locais onde eles estão atuando, mas está sendo do conhecimento de muita gente, então nossa alegria, nossa satisfação, quero aproveitar e transmitir para todos os ouvintes, e todos aqueles que acompanham os programas de Atletas no Ar na TV Boas Novas, um Feliz Natal, desejar um 2017 abençoado, sobretudo para todos nós brasileiros, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, nós temos certeza que Deus tem algo especial para cada um de vocês, e a expectativa de que seremos muito mais vitoriosos no ano que vem, em tudo aquilo que nós fizermos. Bom, e com essa mensagem, então a gente vai fazer mais um intervalo agora, daqui a pouco tem mais Atletas no Ar, aqui no Congresso Nacional de Atletas de Crius. Fica com a gente! Atletas no Ar de volta, o ano está acabando, mas para o Atletas de Cristo, esse ano de 2016 foi muito especial, e quem está aqui do meu lado para poder justificar isso, é o nosso querido Sender, do Grupo Local, lá do Acre. Como é que foi esse ano de 2016, lá para o seu grupo local, lá da sua cidade? Olá a todos! A gente, ali no Acre, a gente já está lá na cidade de Rio Branco, que é a capital do Acre, há cerca de 6 anos e 8 meses com atividade. Esse ano foi um ano bem bacana de 2016, com várias ações, com futsal, com vôlei, com basquete, com futebol social. Então, esse ano a gente, como se diz, a gente foi e anunciou a Palavra de Deus para mais de 120 pessoas por semana, falando de Cristo, falando do Evangelho que salva, que renova. E esse ano a gente fez uma meta bacana, que foi o acampamento de futebol que nós temos, e foi um acampamento bem bacana para jovens de 7 até uns 15 anos, 16 anos, tinham jovens também. E eles foram para esse acampamento, participaram e ouviram, como se diz, a mensagem de Cristo, a mensagem que salva. E aqueles jovens, 50 jovens que participaram, foram jovens que aceitaram a Cristo. Então, foi um tempo bem bacana esse ano de 2016 e eu louvo a Deus por tudo isso. Muito bom! O Sender falou aqui do acampamento que eles fizeram. Então, você aí de casa vai conferir um pouco do que foi esse acampamento, esse momento de alegria, esse momento de descontração e tudo. O momento da Palavra de Deus. Confere aí! A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Confere aí! A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Confere aí! A Palavra de Deus. 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 Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E em nome de Jesus, contamos com você já no próximo ano para o acampamento dos atletas de Cristo. E eu quero estar deixando para você uma mensagem da nossa galera em nome de Jesus. Vamos, Ricardo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto